Foste escolhida para fazer parte do Cesárea Évora Orchestra. Como tem sido essa experiência? Porque cantar Cesárea Évora é uma grande responsabilidade. Põe responsabilidade nisso. É muita responsabilidade. Eu senti lisonjeada, senti escolhida, que é diferente, não é? Senti escolhida, além de ter sido só convidada, mas senti escolhida para isso. Porque acho que não é fácil o produtor decidir quem é que vai ser a vocalista de um grupo como aquele. Porque estamos ali a fazer o trabalho, ou dar continuidade ao trabalho da Cesárea. Com o repertório a todas as músicas que ela já cantou, já gravou. É de imensa responsabilidade, mas também tem o feedback muito positivo. E novidades do seu segundo álbum? Eu vou dizer para vocês esperarem para ouvirem esta, porque sou muito suspeita para falar, não é? Uma coisa que eu posso dizer é que eu me sinto realizada com esse álbum. Porque tudo o que está nesse álbum foi trabalhado com entusiasmo, com carinho, com a intenção de causar algum tipo de emoção nas pessoas. E despertar o sentido em alguns aspectos que se passam e as pessoas às vezes não dão conta, ou então fingem que não dão conta. E é isso a intenção mesmo. E como é a Jennifer como mãe? É, esse é o meu fato. Jennifer como mãe. Eu sou, sou igual à artista, sou tranquila. Eu adoro a minha filha. Aliás, é o motivo de eu ter os pés muito assim na terra. O fato de ter uma filha. E o que mais sobre a Jennifer, que ainda o público em casa não sabe, não conhece? Não sei. Gosto de me dar bem com as pessoas. Gosto de conversar, gosto de brincar. Não gosto de me chatear, mesmo não gosto. Estar bem com a vida. Prefiro, eu escolho pensar que a vida é uma festa. Porque às vezes a gente tem de aumentar ou diminuir o volume da música. Até a próxima. Tchau. É. Tchau. Tchau.